Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Copa do Mundo 2023, estamos torcendo aqui pelo nosso brasileiro Luiz Paulo Supi na segunda rodada, ele que pegou uma pedreira na primeira rodada, conseguiu vencer no desempate e agora na segunda rodada vai pegar já de cara o super grande mestre chinês Wei Yi, vamos lá que a gente tem também o nosso super locomotiva aqui e então Wei Yi, lembrando que o match são duas partidas, joga uma hoje e joga amanhã também aí é o match, e empatando o match vai para os desempates. Muito bem galera, antes de começar o vídeo eu estava aqui lembrando quando eu era criança, queria procurar algum conteúdo sobre xadrez, o que eu fazia? Eu ia lá na livraria, entrava nas livrarias, procurava lá se tinha alguma coisa nova, tinha um sebo na Paulista, vou entrar nesse sebo aqui, vou ver se eu encontro alguma coisa de xadrez, era assim que a gente encontrava, ou no jornal lá nas colunas do Herman Cláudios e tudo mais. Hoje em dia ficou muito bom, a tecnologia traz a possibilidade de você ver no Youtube ou você mesmo jogar contra pessoas do mundo todo, eu sei que tem muita gente que joga com os pais ao dia dos pais chegando aí, e a tecnologia tem essa capacidade de unir então pessoas, unir pais e filhos. Falando em dia dos pais e falando em tecnologia, a dica aí de presente para o seu pai são as camisetas tecnológicas da Insider, sim, são tecnológicas, elas regulam a temperatura do seu corpo, não precisa passar, tirar da máquina e usar, e além de tudo é anti-odor, é o básico com tecnologia, e mais uma vantagem é que é muito fácil de escolher roupa, né, você pega a camiseta da Insider, ela vai combinar e você já está vestido e já está pronto ali para o seu dia, né. Então fica a dica aí, um excelente presente de dia dos pais, você além de tudo, como acompanha aqui o canal Xadrez Brasil, tem direito a desconto utilizando esse cupom que está aqui no vídeo e o link que está na descrição. Fica a dica de presente aí do dia dos pais então, tá bom? Já garante aí, já compra o presente do seu pai. Beleza galera, vamos para o vídeo, vamos lá. Por enquanto, sup de negras, a partida começa com o peão do rei e4, o sup segue com a siciliana c5, cavalei f3, cavalo c6, e temos aqui muita gente nessa posição, joga arroz solimo, mas aqui o ei prefere jogar com o peão no centro, d4 foi jogado. Peão toma, cavalo toma, temos cavalo f6, peão atacado, cavalo c3, protege, e aqui e5 jogado, o sup vai para tão interessante aqui, Sveshnikov, da defesa siciliana, a partida seguiu com o cavalo de d aqui em b5, vamos ver o preparo deles aqui agora para isso, porque aqui tem que ter preparo para jogar isso aqui, né. D6 jogado pelo sup, evitando a ocupação pelo cavalo, e agora cavalo d5 imediatamente jogado pelo ei. Sup segue com o cavalo, toma, temos peão, toma, cavalo volta para b8, melhor lance da posição, e aqui a4, são os lances finos, são os lances teóricos. Sup segue com o bispo e7, enquanto vai jogando ao toque aqui, a gente vai olhando no relógio, enquanto vai jogando ao toque, está no território do conhecimento aqui, né, dos lances teóricos. Bispo e2 foi jogado, o roque imediatamente, o ei segue com o bispo d2 até aqui, galera, para grandes mestres nesse nível, né, basicamente eles só estão rearrumando as peças para alguma posição teórica conhecida, né, é mais ou menos isso que um grande mestre faz quando ele escolhe uma abertura, vamos rearranjar as peças em tal posição e jogar dali para frente? É mais ou menos isso. Cavalo d7 jogado pelo sup, temos aqui a5, o melhor lance da posição, você não tem como encontrar esses lances no tabuleiro se não for um estudo, né, a5 e tal. E aqui f5, o melhor lance da posição também pelo sup, a turma ainda está na teoria. Roque foi jogado, o sup segue aqui com a6 atacando o cavalo e aqui a gente tem por enquanto 17 partidas catalogadas em trimestres já aconteceram nessa posição, de fato a6 é o lance mais jogado, segue na teoria, cavalo a3 também o melhor lance, que não é tão natural jogar o cavalo aqui no canto, e agora o sup segue com e4 também o lance principal. O cavalo foi para a4 porque ele manobra aqui para a casa de c4 e agora nós temos aqui o lance cavalo e5, ainda segue na teoria, teoria longa aqui da Svechnikov, cavalo b6 o melhor lance, torre b8 colocando a torre segurança, f4 ainda assim o lance fino, a gente está indo para o lance 17 e eles estão jogando na teoria, veja o tempo no relógio aqui, eles jogaram praticamente tudo isso ao toque, e por f3 o melhor lance da posição, bispo por f3, aqui bispo f6 é o lance mais jogado ainda da posição, segue na teoria, e nessa posição o Whey vai para uma novidade teórica, o lance bispo b4, ele gasta aqui 25 minutos, agora sim ele sai da teoria, vem para essa novidade teórica com bispo b4, é galera, Copa do Mundo é isso, novidade teórica no lance 19, né? E aqui é o seguinte pessoal, Caruana e Svidler já jogaram essa posição aqui, terminou empate, aonde foi jogado, quem é que estava de brancas aqui? O Svidler estava de brancas e o Caruana de negras foi jogado g3, e aqui o, mais uma vez, o Svidler de brancas e o Caruana de negras jogou com g5 na partida e acabamos tendo empate, né? Eu acho que o Sup se inspirou nessa partida, porque o Whey joga o lance bispo b4 e aqui o Sup gasta também aqui um tempão, quase meia hora, para ir para a mesma ideia ali do Caruana com g5, no entanto, nessa posição talvez não seja a situação mais precisa, né? Ainda assim, segundo computadores, né? Ainda assim é um lance muito interessante, o lance g5 aqui do Sup. C4 foi jogado pelo EI, agora eles saíram do território de lances teóricos, bispo g7, temos aqui dama em d2, atacando o peão, o peão por enquanto protegido, f4 ganha espaço aqui o Sup. Bispo em e4 vai para cima das casas claras, bispo f5 combate, torre de A em e1, traz o suporte no centro, temos trocas e até aqui a posição é igual, Sup tem que encontrar o lance f3, super em contra, aqui o lance f3 vai para cima, exclama c5 jogado pelo EI, buscando um contra-jogo, olha essa posição galera, que fantástico, né? Isso é Copa do Mundo. E aqui, muito já difícil de encontrar algum lance aqui, alguma ideia para as negras, né? Talvez uma ideia com dama e8, mas ainda assim não faz muito sentido você ficar cravado aqui, permitir tomar em d6, mas a ideia aqui de dama e8 seria buscar um contra-jogo aqui com dama g6, possivelmente atacando aqui a torre, né? Manobrar aqui para o outro lado e seguir com torre f4, coisas maravilhosas e difíceis de serem explicadas, né? Porque aqui se torre por e5, bispo toma, e aí se dama toma, vamos ver essa linha aqui, né? Se torre toma, bispo toma e dama toma, o Sup teria uma boa posição com torre e8 agora. É muito difícil de encontrar tudo isso, né? E agora sim, a dama aqui teria problemas, né? Por exemplo, se a dama tentasse escapar, estaria vindo f2, e aí se torre por f2, dama b1 vai levar cheque mate, e se rei h1 tá vindo dama b1 de qualquer maneira, ou seja, coisas maravilhosas e muito improváveis aqui de acontecerem, né? Coisas desse tipo, então dama e8, você fala assim, ah, o lance jogado f por g2 é um erro, tinha que jogar dama e8, mas vocês viram a continuação, né? Isso é coisa de robô, né? Entre seres humanos é isso aqui, ó, peão toma, dama toma, torre por f1, cheque, dama por f1, d por c5. A posição do Sup é muito boa, bispo por c5, o Sup segue agora com g4, indo pra um ataque muito interessante, no entanto o EI vai jogando de uma maneira espetacular aqui, primeiro dama f5, Sup segue com o cavalo em f3, cheque, montando a seguinte situação, rei h1 jogado pelo EI, e agora o Sup fica feliz porque ele joga o lance dama c7, tá ameaçando o cheque mate, tá ameaçando aqui o bispo, tá indo pra cima do EI, agora o EI me encontra esse lance aqui, ó, d6, você fala, ok, esse lance protege o bispo, esse lance bloqueia o mate, tudo bem até aqui, dama c6 jogado pelo Sup, e o problema é o seguinte, é o próximo lance do EI, é inacreditável o que o EI vai fazer aqui agora, é de fato inacreditável, o EI segue com o lance, é bizarro, cavalo c8, você fala assim, mas que lance é esse? porque agora, esse lance aqui eu vou tomar, esse cavalo tá atacado duas vezes, que lance é esse? cavalo c8, e você tem que tomar esse cavalo, não dá pra fazer outra coisa aqui, né? torre por c8 foi jogado, senão o cavalo tá vindo pro ataque, as peças tão vindo pro ataque, por isso torre por c8 foi jogado pelo Sup, e o EI sacrificou uma peça do nada pra agora avançar o peão, que que é isso, esse avanço aqui, o peão tá protegido pela dama, não somente ataca a torre, como dá suporte pra casa de 8, caraca, tá estranho aqui pro Sup, torre f8 foi jogada atacando a dama, meus amigos, esse UEI não tá pra brincadeira, dama por torre, cheque jogado aqui pelo super grande mestre, Sup vai sentindo a pressão que é jogar contra o EI, bispo por f8 foi jogado, d8 promove pra dama, traz a dama de volta pro tabuleiro, fala aquela, devolve a dama aqui, põe de novo, pá, dama d8 jogado, Sup segue no ataque, dama por c5, fala tudo bem, pelo menos eu tô defendendo meu bispo, eu tenho duas peças por uma torre, mas a combinação do EI não acabou, torre por g4, cheque, meus amigos, não dá pra jogar rei h8, tem que jogar rei f7, rei h8 tá levando mate, dama f6 seguido de mate, por isso o Sup tem que expor agora o rei, segue com rei f7, torre f4, cheque a combinação infinita do EI, a partida segue com rei g8 e agora a torre por f3, meus amigos, e não, o Sup não tem mais duas peças por uma torre, tem uma qualidade a menos, e nessa posição, meus amigos, Sup, abandona aqui a partida, abandonou, porque não dá mais, o chinês fez 97% de precisão com lance brilhante, sacrifício de dama, cavalo c8, sacrifício de cavalo, tudo que tem direito, uma loucura, a partida do EI teria que realmente ter jogado ali como um robô naquela situação dama e8, umas coisas ali pra se sair disso, uma, uma partida aqui muito difícil, o preparo do EI contra essa Svechnikov do Sup foi algo surreal, né, surreal, e aqui não dá mais, pessoal, o rei vai tentar escapar, você pode dar mais algum cheque aqui, você vai cobrindo aqui os cheques, rei h3, por exemplo, eu acho que não tem mais cheque aqui, né, e aí, enfim, acabou aqui, o que você pode fazer? Defender o Bispo, né, vai ter que jogar um dama c5 aqui pra defender o Bispo, e, sei lá, dama e8 aqui ameaçando, aqui o final é ganho não, aqui o final é empatado, a dama tem que voltar, tem que ficar sempre aí em volta, torre g3 cheque, aqui dá pra trocar e jogar um final aqui com uma qualidade a mais, certamente aqui um final vencedor, né, cai pião, cai tudo mais. Não foi, não foi bom aqui o resultado pro Sup, apesar de ter sido uma excelente partida, tá de parabéns o Sup, jogou um super preparo também, no meio-jogo o EI acabou explorando melhor ali as possibilidades, conseguiu essa vitória na primeira rodada, mas tudo pode acontecer, amanhã o Sup joga de brancas contra o EI, vamos torcer pro nosso brasileiro vencer, empatar o match e levar no outro dia pros desempates ali nas partidas rápidas, a gente segue torcendo aí pro Sup, no próximo vídeo teremos também mais partidas aí da FID World Cup 2023, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima, valeu!